Desde o começo, lembre-se que depois da concentração tem uma oração e nós explicamos ao Pai que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo e o só corpo, corpo de quem? Jesus Cristo, gente. Nós somos deuses, Jesus é Deus e nós comemos. E qual é o alimento? Tem aqui quatro, cinco, seis e sete. Vamos sentar, vamos sentar, vamos ligar na frente. Ó, isso tem quatro. Vamos sentar. Colocamos mais cadeia, porque tem mais dois lugares aqui. Ainda mais dois aqui. O que vocês gostam? Porque Deus, nenhum homem não se paga. Não é nenhum padre. Por isso, na oferta, oferecemos nós mesmo, nossas famílias. E a resposta de Deus, fazemos nós, fazemos parte do corpo de Cristo. E aí, a primeira leitura, quem me fez Cristo diante de nossa fraqueza? Entregou a si mesmo, nos amou e nos limpou, lavando nossos pés, dando seu sangue por nós. Assim, cada casal, que de verdade quer ser cristão, faça o amor de Jesus. Quando perceber o limite no outro, seja para amar mais, ajudar mais. Isso é Jesus. E aí, tem uma resposta de Deus. Você, meu filho, você, minha filha, tomar e comer, tomar de bem, meu corpo, meu sangue. Que corresponda a palavra de você, merecido na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. A aliança de casal e a aliança de Deus conosco, nova e terna aliança com você, com a tua família, com todos nós. Vá lá pelo carisma e a resposta é a comunhão. A comunhão de Deus conosco e nós com ele. E a comunhão do esposo com a esposa. Te amo, me entrego a você. Quero ser tua força, teu alimento. Como Jesus é minha força, meu amor. A missa, quando a celebração eucarística vem de vida, é o revo de toda a caminhada do casal. E todos os sonhos do casal. E nesta celebração, então, teremos vários gestos. E teremos também no ofertório, a promessa que vocês fizeram, quem quiser, vai ser colocada, lembra que eu falei? Folha de vocês com a assinatura. De fora, colocar o nome de vocês. Porque coloca diante do altar, aqui em cima, diante de Nossa Senhora. E depois, tendo o nome por fora, você recebe de volta. É um gesto dizer, Senhor, sonhamos, queremos viver, entregá-lo diante de vós. E queremos continuar nossa caminhada, tá bom? Também no ofertório, aqui tem uma pequena caixinha, né? Aqui. As ofertas desta celebração serão para contribuir para a despesa de hoje. Hoje tivemos despesas e despesas, né? Será para ajudá-lo, que puder ajudá-lo, que não puder há nenhum problema de mim. É tudo anônimo. E a quem não deve mais saber quanto você oferece o ato, bem, né? A quem não deve mais. A quem não deve mais. Vai, todos os sonhos, sempre a ser livre, em quiserem. E o importante é... Tá bom, gente? E como falei antes, se você, com tua esposa... Se você, com teu esposo, decidir caminhar, entrar no caminho de dias, continuar, entrar e tudo mais, hoje, só hoje pode comungar, sem autorização oficial. Porque eu sou padre, né? Depois, outras vezes, você fala com o padre, e vê o teu caminho, e veja o que o padre diz. Porque, repito, o papo, ultimamente, deixou mais liberdade neste sentido. A comunhão, sem um, marido e mulher, uma só carne. E Jesus quer ser um com você. Quer ser um com o casal. Por isso. Tá bom, gente? Tem alguma pergunta a vocês? A comunhão será duas espécies. O ministro vai dizer, o corpo e sangue do Cristo, você toma, ele serve. Vai ter um aqui, ministro, e outro aqui. Tá bom? Porque não dá para ficar junto na frente. É assim. Outras coisas. Sobre a celebração. Parece que estamos bravos. Podemos começar, então. Se a gente tem alguma dúvida, não tenha medo, já bate a mão aí e vamos agradecer, tá? Estamos entre nós. Que nenhuma família comece em qualquer derrepente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém nos abrigue debaixo da ponte. Que ninguém nos abrigue a viver sem nenhum horizonte. Que ninguém nos abrigue debaixo da ponte. Que ninguém nos abrigue debaixo da ponte. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Está conosco e nossas famílias E nossa caminhada e nossos sonhos Por eles, oh Pai Estamos no fim deste nosso encontro Vós quiseste animar os nossos sonhos De amar e ser amados Vós nos convidastes E testes a missão de colaborar convosco Gerando filhos e filhas Por vosso amor Nós vos damos graças, oh Pai Pela confiança que tendem estes casais Nós vos damos graças pela alegria que dais a eles Na família Na família, no amor, no perdão Na criação dos filhos Nós os pedimos, oh Pai, que confiando em vossa bênção Nossas famílias, oh Pai, que confiando em vossa bênção Como a igreja, oh Pai, que confiando em vossa bênção Como a igreja está sujeita a Cristo Estejam as mulheres em tudo Em tudo sujeitas aos seus maridos E vós, maridos A Mãe, a Mãe, as vossas mulheres Mais santa e irrepreensível Assim, também, os maridos devem amar as suas mulheres Como a seus próprios corpos Quem ama a sua mulher Ama-se a si mesmo Pois ninguém jamais quis mal a sua própria carne Antes, alimenta e dela cuida Como também faz Cristo com a igreja Porque somos membros do seu povo Palavra da salvação Glória a vosso Senhor E vimos aqui Paulo, escreve a comunidade de Éfeso Pequena, numa cidade de 500 mil habitantes Era uma das poucas metrópoles do Império Romano Roma contava mais do que 1 milhão de habitantes E a Éfeso e outras 7, 8 cidades E também pode ser celulares no silencioso Se recebem comunicação Mesmo que seja silenciosa As ondas interferem Pode ser Então, quem tiver celular Desliga mesmo Porque se você... É como no avião, é a mesma coisa Porque tem computador, sabe? Se perto tem o celular Ele toca, interfere Bom, é... Paulo, não existe...